Olá, tudo bem? No final de semana que passou, aconteceu em Porto Velho o amistoso internacional de futebol 7 Society. Na sexta-feira, a seleção brasileira enfrentou a seleção do Peru, venceu por 6x0, numa grande atuação aí do Brasil, e também dado-se ao cansaço da seleção do Peru, que chegou em Porto Velho na sexta-feira, veio de avião até Rio Branco do Acre e chegou na sexta-feira, por volta de 10 horas da manhã, de ônibus até Porto Velho. E com isso, bateu o cansaço, eles também sentiram o gramado, acostumados a jogar no sintético, e o amistoso foi no estádio Aloysio Ferreira. No sábado, já com a seleção do Peru já mais descansada, houve o segundo amistoso e o Brasil venceu por 3x0. Só que, foi um jogo muito equilibrado, o gol do Brasil só saiu aos 17 do segundo tempo. Lembrando que o Society é tempo de 25, podendo chegar até 27 com os acréscimos dos pedidos de tempo. Então, quer dizer, foi um jogo bastante equilibrado, a seleção do Peru conseguiu segurar a seleção do Brasil, mesmo a seleção do Brasil tendo as melhores ações dentro do jogo. Aí, depois que fez o primeiro, rapidinho, fez mais dois, e fechou o placar aí de 3x0, com destaque para o gol do Deodato. Deodato, que é jogador de Porto Velho, jogador do Divisa, e estava na seleção brasileira. Porto Velho que teve, ou Rondônia, melhor dizendo, que teve quatro jogadores convocados. Deodato, Vander, Jonathan, goleiro, esses três são da equipe do Divisa. E o Spiner teve um convocado, que foi o Rangel. Todos eles jogaram, fizeram boas apresentações, mas as avaliações cabem à comissão técnica da seleção brasileira para as próximas convocações. Já no domingo, aconteceu o primeiro jogo da final do campeonato rondoniense sub-20. E a equipe do Real Ariquemes jogou em casa contra a equipe do Giparaná e saiu na frente nessa decisão, fazendo 2x0. Agora, no próximo sábado, às 8 da noite, acontece em Giparaná, no estádio Biancão, o último jogo, ou o segundo jogo da final, o jogo decisivo, na qual a equipe do Giparaná, para se sagrar campeão, precisa vencer por 3x0. Dois gols de diferença, a decisão vai para as penalidades máximas. Um gol de diferença, a equipe do Real Ariquemes sagra-se campeã. E qualquer empate, dá para a equipe do Real Ariquemes o título. Lembrando que o título do campeonato rondoniense sub-20, garante vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019. Por hora é só, um abraço a todos e logo, logo estaremos de volta.